Música Salve galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Anderson Santos Então pessoal, vou mostrar pra vocês aqui uma notícia bem rápida mesmo Tô gravando aqui na praia, aqui perto do meu serviço Então se tiver barulho de vento, ignore, tá? Só quero mostrar pra vocês a notícia aqui que é muito importante, né? Vai ser muito importante pra vocês aí que é usuário do Moto G5S Plus Tá pessoal? Tá aqui ó, Hello Moto, Android 8.1 Oro, um upgrade mais saboroso Com novos recursos, o Android 8.1 Oro continua transformando sua relação com o smartphone Em uma experiência simples e completa Vamos relembrar as funções que o Oro proporcionou e conferir as principais novidades Mas pra te configurar, ao fazer seu upgrade, você vai perceber que o Android Oro Apresenta um visual mais atraente e amigável Além de iniciar rapidamente o objetivo O novo menu de configurações Uniu índices relacionados Para deixar mais fácil a seleção de suas funções O resultado é um sistema menos poluído E de usabilidade Super intuitivo Então tem um gifzinho aqui pra vocês dar uma conferida de como seus aparelhos vão ficar Então pessoal, e se for ouvir, deixa seu like Lembrando que o link dessa fonte pra você poder estar lendo com calma E detalhadamente vai estar na descrição do vídeo E assim foi melhor Um forte abraço Valeu!